Música 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 Amém. 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 Se João Ministre deste, Presidente confere pela nhà! A parte a Kônia e Mike. É uma ponta... O qual está a uma questão! Nós recebemos! Isso, nós somos almas de amigos... Nós somos irmãos, matos, após... A nós, nós somos ful меня com张 Brahns. Nós somos somos 때 com Burla! Muitosinda também que, em 74 anos, participam em todos os o prezDA louder. Os pés 파úni de honras são todos os outros, Os pés ourselves... Os pés 하Sam deputados. É a população. É quem saiu? Ele saiu. Ele está fazendo a população. Hoje a batalha a carré. Não se desculpe, não se desculpe. Não se desculpe. Não se desculpe, não se desculpe. 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 Mas, por conta, para tirar o jovem El Moíse. Por conta, Félix Bacioqueta, disse. Eu sou desculpe ele. Ariel, participar do nosso secretário, presidente. Quem é o jovem El Moíse? Quem é que você fez? Quem é o jovem El Moíse? Quem nasceu al míse? Quem é sua jovem El Moíse? Quem é assim? Quem são os jovens. Quem é que você fez? Porque nós é o mesmo! Que nós estamos no boxing. Quem é que ela mesmo devem ter isso aqui já Marcus Felicitaste né? Que nós estamos no boxing. O а ad� computer permite a restore. Ele está assassina есть. Os professores que Her tumercer! Porque nós estamos no universo. Cê são Ruben Mac tão, não vamos fazer para a pres Vince. Vamos fazer pra que? Vamos fazer praz a deformation de Ra Urshole. O que há? O que há? O que há? Quem tem ou não isso? que participam no METP IACOTELIELA No dia opération reglés o ministro lançou o meu chêque na mão Chacê kai-tupendo que não tem se ame na minha genesta Opéracion reglés Depois de nós que tem que se ame na minha genesta lade Chache Kayou Chache Kayou Chache Kayouttoune que tem que se ame na minha genesta Jó díaz Depois de nós no METP IACOTELIO Opéracion Kupeta Kulekayou Air 2,وفrasão disso. Hoje no dia do setembro que nós vim de sair da Lyslô Unidas. Aqui no Lyslô Unidas, operação nós temos vindo a manhã. Nós vim de lá em 14. Todos vão sair da Lyslô Unidas. Nós amamos a manhã. Nós vamos mará pra você. Nós vamos abrir a manhã. Hoje no dia 13. Nós saímos nascendo a manhã a manhã. Operação nós vamos sair. Operação vai parar pra você. Hoje não vem de lá em 14. Não vai ser com todos os assassinos. Não vai sair da lista. Jodhia, Genesta não vai viver. Nós não vamos viver. Nós não vamos viver. Quem é que faz isso? Michel Matelí. Canaran. Ele é malheira. Ele não vai viver. 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 Bata lá, Bata lá, Bata lá, Você conhece keywordBO ali na sala... Você conhece mesmo, Você conhece mesmo. Você conhece guerra demographics... Bata lá, Bata lá, Opisa... A gente jáostra atrás da L face... Bata lá, Bata lá, Bata lá, Bata lá, Depuis a澤 que vocês saem ue vencem na lista de um alho bom. Bom calê. Bom calê. Vamos lá. Bom calê. Depuis a澤 que vocês conhecem. Suem, estão interceptos. Vocês estão dividindo na lista do sulhão. Não perder. A gente não perde nos representnois. Vamos hacer isso. Vamos fazer esse perilô of Tilão. Vamos fazer isso, senhor Már court. Vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso. Ele vai poder trazer isso. A você, a você A você, a você